Oi, tudo bem? Primeiramente sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é dia 29 de maio. Muito provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo muito depois, né? Por conta de uma série de coisas que eu falei pra vocês, mas hoje é o dia da primeira faxina aqui na academia, uma faxina grossa porque tava precisando. E sim, eu trouxe reforços com minha mamis maravilhosa ali, ó. Olá, mamãe, gente! Sempre, sempre comigo. E aí, o que vocês acharam? Ah, muito linda a academia. Enorme aqui, adorei. Agora falta a coragem de voltar a treinar. Ai, gente, olhinho desse jeito e não quer voltar a treinar ainda. Então aqui, ó, tinha várias teias de aranha, né, mamis? Vocês sabem que a gente tá tirando? É, a gente já tirou. A minha mãe já tirou ali, tava cheio, gente. Aqui tem uns jumps, tem muita sujeira, gente. Muito mesmo, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui no chão é tudo que saiu lá de cima, que tava na janela. E só com a vassoura, a gente ainda vai lavar. Aí aqui, ó, tem vários lugares bem sujos. Aqui na câmera não dá pra ver muito bem, sabe? Tem um monte de coisa que ficou aqui, né, do outro dono. Um monte, um monte, gente. Eu tô tentando organizar pra destralhar, pra poder ficar mais organizado, né? E tá muito sujo aqui também. Olha o tanto de coisa. Então é uma tarefa, assim, pro dia inteiro, né? Hoje é sábado, dia que a gente tá fazendo. Tem mais coisas aqui, ó. Aqui tem o som, aqui tem as nossas roupas. Tem várias coisas. E o que acontece? Agora é nove horas. Daqui a pouco eu tenho que ir pra casa, dar aula pras minhas alunas. Eu dou aula ao vivo, né? Aula de investimento. Se você também quiser ser minha aluna, aprender a guardar dinheiro, né? Aprender a organizar os seus orçamentos pra realizar os seus sonhos. Essa academia é um sonho nosso realizado. E eu ensino você a fazer isso também. Se você quiser fazer uma mentoria ou uma consultoria, o meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você pode falar diretamente comigo porque eu dou consultoria e mentoria financeira. Olha ali. As teias de aranha, gente. Socorro. Tem muita. Muita, muita mesmo. Hoje a gente vai fazer, assim, o grosso. Por quê? Aqui na academia a gente tem uma maravilhosa que ajuda a gente, a Valéria. E ela vai vir amanhã pra fazer o restante das coisas, a restante, assim, mais fina, né? Vamos dizer assim. O marido saiu pra comprar spray. E ele trouxe um lanchinho pra gente. Tá uma bagunça, né, gente? Tem mortadela, queijo, tô comendo um pãozinho aqui. Tem pão francês aqui. Eu trouxe um pouco de café. Ele vai lixar e pintar esse aparelho aqui, ó. Que a gente comprou, sabe? Ele comprou usado, a gente comprou usado. Só que tá bem judeadinho, tá vendo? Aí ele vai lixar e pintar. Então quando a gente tá fazendo lá, ele tá fazendo aqui. Tá gostando do nosso vídeo de faxina, lindona? Olha só, eu tenho um convite pra você. Hoje, no dia 8, tá rolando o desafio VFL. Da mesma forma como eu conquistei a minha metona, que foi a academia, eu vou te ensinar também como é que você vai fazer um planejamento financeiro minimalista pra 2022, pra que você alcance as suas metas também. Pra se inscrever, ainda dá tempo. Tem aula hoje às 7 horas da noite. Então você clica aqui no link que tá no primeiro comentário e vem participar. Entra no grupo porque lá tem conteúdos exclusivos pra você parar de prometer e realmente colocar as suas metas, os seus objetivos em prática. Vem agora aqui com o rapaz e ele não vai querer esses aquários aqui. Então eu vou tirar e colocar ali na frente, pra se alguém quiser levar. Mandei mensagem pra ele também, porque tem esse motor de esteira, não sei se tá funcionando ou não. Aí dependendo a gente vai colocando ali. Olha o carro aí, mano. Vou comentar aí, ó. Gente, tava muito preto, saiu um caldo preto, né? Da janela, Jesus. Mas por dentro tá pior, né, mano? Tá, porque ele tá bem sul, acho que a sujeira tá mais por dentro que o pódio. Sim, olha só. Quando vocês virem pra Peruíbe, ó, quiser passar aqui pra me ver, quer dizer, eu não tô sempre aqui, né? Mas vocês já tem um lugar, ó. É, se quiser treinar também. E depois a gente vai ver se consegue limpar as portas, né, lavar as portas, né, lavar as portas. Sim, a gente lava as portas aí, tá tudo limpinho. Por dentro a gente ficou praticamente a manhã inteira fazendo a teia de aranha. Gente do céu. Parece que, tipo, é rápido, mas não é, né? Dá muito trabalho. Pensa ter uma teia de aranha ali. Sim, demora. Olha a cor dessa placa. Meu Deus, a gente pensou que era, tipo assim, tudo assim, tudo preto, né, velho. Mas não, era sujeira. Olha como tá ficando branquinho. Muito legal. Gente, saiu um saco desse daqui, ó. Mais um que tá lá fora de tanta coisa que tinha. Aí eu consegui limpar aqui, organizar, tá vendo? Ficou bem melhor, gente. A gente tava cheio, cheio, cheio de coisa. Ficou bem mais minimalista. Mas, gente, ainda falta muita coisa pra fazer. Tem a sujeirinha aqui que eu acabei de fazer. Preciso limpar. A mama está aqui. Olha a corda água que saiu. Meu Deus. Do vidro. Nossa. Olha esse balde. Tá muito, tava muito sujo. A gente lavou por fora. Gente, olha isso. Dá até pra ver o céu do outro lado agora. Olha só. Esse. O outro também. Aqueles não deu porque precisava de uma mangueira maior. A gente não conseguiu. Mas a gente conseguiu fazer bastante coisa. Deixa eu mostrar a placa. Como é que ficou. A placa também, gente, ficou pela metade. Vocês acreditam? Porque também, por conta da mangueira, a gente não conseguiu chegar lá. Mas, ó. Ficou bem melhor. Vocês vão ver a diferença, ó. Esse não vai ser o nome, né? Da academia. A gente vai mudar. Esse é o antigo nome do antigo dono. Depois a gente vai mudar. E olha só. A gente conseguiu ir até o F só. Depois desse pedaço não conseguimos por conta da mangueira. Mas a gente vai vir outro dia com uma mangueira maior pra tá fazendo isso. Mas, ó. Eu achava que a placa era do jeito mesmo. Mas não, gente. Era sujeira. Vocês acreditam? E aí, aquele lado também não deu pra... Pra tá limpando nem lavando. Ai, mas estamos muito felizes. Ah, deixa eu mostrar o aparelho. Que meu marido... É... Reformou. Ficou super legal, gente. E aí choveu. A gente teve que trazer o aparelho pra dentro. Ó. Gente, ficou muito lindo, né? Nossa, gente. Olha eu ali. Senhor. Uma hora desce. Só o pó. Mas, ó. Pretinho. Maravilhoso. Ele pintou aqui de amarelo. Ficou muito lindo, gente. Eu amei. Vou encerrando o vídeo por aqui. Ainda estamos terminando, né, Mami? Sim. Aqui ainda. Acabadas. Tá cansada? Mas, contente que tá ficando tudo limpinho. Tá ficando tudo limpinho. Verdade. Ó. Mas não deixa de se inscrever lá no desafio, hein? Hoje nós estamos no segundo dia, mas você ainda pode participar, lindona. O link tá aqui no primeiro comentário. Vem que eu vou te ensinar como é que você vai fazer o seu planejamento financeiro 2022 pra que você conquiste o seu sonho. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final, coloca aqui a hashtag Academia da Ana. E eu vou saber que você gostou desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.